A CCJ da Câmara aprovou por 35 votos a 15 nesta quarta-feira a proposta que proíbe o aborto no país. Uma sessão bastante conturbada, não é isso? João Paulo Biag, conta pra gente, Biag, como é que foi essa sessão da CCJ? Teve empurrão, confusão aí? Diga lá. Isso mesmo, tá? Uma sessão marcada por muita confusão, brigas. Nós vamos ver aí nas imagens exatamente o momento em que começa ali uma confusão dentro da Comissão de Constituição e Justiça, no meio ali da discussão dessa proposta de emenda à Constituição, que quer então colocar o direito à vida a partir da concepção. Isso faria com que todos os abortos no país, em território nacional, fossem criminalizados. A gente vai ver então o momento aí, daqui a pouco vai começar essa discussão entre os deputados Sâmia Bonfim e Luiz Gastão. Houve ali algumas trocas de farpas entre os dois. Logo depois, os manifestantes que estavam ali, estavam gritando dentro da comissão, as mulheres, né? Eram mulheres manifestantes pró-aborto. Elas estavam ali contra essa PEC e elas estavam gritando o seguinte, que estuprador não é pai e criança não é mãe. Por isso toda a comissão se reuniu ali para dialogar se elas iriam sair ou não do plenário. A presidente da CCJ, Carol de Tônia, determinou então que a CCJ continuasse em uma outra comissão. Saíram do plenário 1, foram para o plenário 15. Os gritos continuaram ali no corredor das comissões. Voltaram então para o plenário 1 e só aí, depois de quatro horas de discussão, também de muita confusão, como a gente pode ver aí nas imagens, houve a votação. 35 votos a favor dessa PEC, 15 votos contrários. É importante a gente dizer que a aprovação na CCJ não quer dizer que ela então entra em vigor. É apenas a aceitação para tramitação dentro do Congresso Nacional. É a admissibilidade dessa matéria, que ela pode sim ser discutida pelos parlamentares. E a partir de agora, depende do presidente Arthur Lira criar uma comissão especial para debater esse assunto. Só depois disso é que a matéria, a proposta de emenda à Constituição, essa PEC que é chamada de PEC do aborto pela base do governo e de PEC da vida por quem apoia ali principalmente os deputados da oposição, é só então depois dessa comissão especial que segue para o plenário da Câmara dos Deputados. Como é uma PEC, tem quórum qualificado. Para ela ser aprovada na Câmara dos Deputados, precisa ser votada ali por 308 deputados por duas vezes, já que o quórum de PEC exige três quintos dos votos em dois turnos. Agora, a gente vai seguir acompanhando essa tramitação, principalmente quando ela for lá para a comissão especial. Aí ela vai ganhar um relator que vai mexer nesse texto e também vai entrar-se na discussão do mérito. E claro, a gente vai seguir acompanhando por aqui. Tardão, volto com você.